Bem-vindos ao Budog Nerd! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma novidade aqui do canal, né? Já que agora a gente participa do clube de canais do YouTube. Tá, e como é que isso vai funcionar? É, a gente vai oferecer conteúdos extras pra quem quiser apoiar a gente patrocinando o canal do Budog Nerd. É bom a gente deixar claro já desde agora, né, que o conteúdo que a gente já produz aqui no canal do Budog Nerd vai continuar liberado gratuitamente pra todo mundo, né? As análises de games, filmes, séries e as coberturas de eventos vão continuar rolando normalmente pra galera aqui no canal. E a diferença é que a gente vai criar alguns conteúdos adicionais pra quem quiser ser membro do canal. É, isso vai permitir que a galera que curte o nosso conteúdo aqui no Budog Nerd nos ajude a crescer cada vez mais. Já que com o suporte financeiro da galera a gente vai poder continuar investindo em equipamentos e conteúdos novos aqui pro canal. Tá, e o que os membros do Budog Nerd então vão ganhar? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer vídeos secretos, então vlogs mensais que vão ser disponibilizados exclusivamente pros membros. É, a gente vai ter alguns posts especiais também mostrando um pouco dos bastidores das gravações aqui pro YouTube e das lives do Facebook. E vão ser compartilhados com os membros do canal na aba Comunidade. Em terceiro lugar, acesso antecipado a alguns vídeos. Então a gente vai disponibilizar o link desses vídeos antes que o vídeo vá a público. Os membros também vão poder sugerir o tema de um vídeo exclusivo por mês. E também os membros vão receber selos que indicam há quanto tempo que eles já são membros do canal. Além de emojis que eles podem usar também nos comentários dos vídeos. Ah, e como é que a pessoa faz pra ser membro do canal Budog Nerd? Agora a gente vai ter um botão Seja Membro em cada vídeo e na página inicial do canal. O botão, ele fica do lado do botão Inscrever-se. Outra opção também é acessar o link que tá aqui na descrição desse vídeo, porque alguns dispositivos talvez não exibam esse botão Seja Membro. É bom a gente reforçar que nada vai mudar pra quem não se tornar membro do Budog Nerd, já que os mesmos conteúdos vão continuar sendo liberados gratuitamente pra todo mundo. A diferença é que agora os nossos patrocinadores vão receber alguns conteúdos adicionais. E a gente queria aproveitar pra agradecer demais todo o apoio de vocês. A gente queria pedir pra vocês todos se inscreverem no canal pra continuar recebendo os vídeos de games, filmes e séries. E dá aquele like pra dar um apoio grande aí pro canal. E até a próxima!